Que rufam-se os tambores! Com vocês, Max & Pee! O Dog 8 e o Céu te garante o meu terreno Dog no cabelo, dog no cabelo Catubino e de gelo, todos os tipos de TP Dog no cabelo, dog no cabelo O meu cara chapa e a chapa vai no gelo Dog no cabelo, dog no cabelo Melhor que não precisa de muito dinheiro Dog no cabelo, dog no cabelo Pode falar, pode falar, fala Pode falar, pode falar, fala Pode falar, pode falar, fala Perolim Perolim Pi Nex Cortina Luz Luz Produção Paisana Plataia Plataia Luz Luz Parezia Sei chamare Zia Parezia Uuuuh Uuuuh Obrigado.